E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Wilde, uma gameta que eu tenho aqui com Coringa, Vênix e Mob, que é a squad que vocês já conhecem. E hoje vamos tá... vamos cair aonde, galera? Tem sugestões aí? Eu, Centosa. Centosa? Beleza, se o Coringa falou Centosa, eu vou confiar na call dele. Vamos lá pra Centosa fazer esse boiar. Mano, vou colocar uma reflexão nesse vídeo aqui. A gente tá gravando um vídeo hoje. Todo mundo sabe os números que cada um tá no canal. Quando esse vídeo for ao ar, será que vai ser uma lembrança de como a gente tava e como que a gente vai tá agora, que a gente vai tá assistindo esse vídeo daqui a um tempo, sendo que a gente tava antes? Cara, fez muito sentido essa reflexão. Alguém entendeu, hein? E caiu uma squad aqui com a gente. Ó, já tem um cara na minha frente. Tem dois na minha frente. Tá um correndo atrás de mim. Morreu pra mim. Corre, corre, corre. Pessoal, tem pistolinha? Eu tenho muita coragem e um jeep. Tem dois aí, Mob. E eles tavam de SMG. Peraí, vou catar uma arma. Tem nas costas também, tem nas costas. Tem, tem? Qual que você deitou vindo? O das costas, o do Braddock. Tá, só tem mais um. Achei. Tá aqui comigo. É de outro squad, Coringa. Mano, sei não, caiu. Cadê minha kill? De robô de amarelo, Coringa. Será que salvou? Ah, relaram minha kill, cara. Aí. E galera, sabe que arma eu achei? Ah, melhor arma do jogo, cara. Achar SVD, cara. Deus me livre. Oh my God. Na corrida pelo queijo, dropei uma 4x. Quem pegar primeiro é dele. Tá aqui, ó. Onde que eu dropei? Ah, corre. Que injustiça é essa? Onde é que eu tô? Let's go, let's go. Dropei uma grossa aqui na casinha da... que tem um pneu. Eu já estou usando meu colete 4 e é brabo. Mano, eu tô sem colete falando nisso. Cara, você vai recusar uma coronha. Eu acho que todo mundo aceitaria uma coronha da minha mão. Então tá, né? Hum, não. Não, não, não. Então tá bom. Ninguém quer minha coronha, então eu vou guardar ela pra mim aqui. Qual a coronha que você tem aí? Meu Deus, velho. Ah, nível 1, batizada pelo Gradok, Mob. Que merda, hein? Eu só vou falar um bagulho pra vocês. Só vou falar um bagulho pra vocês. Eu tô de motoqueiro fantasma, meu parceiro. Cês tão vendo, né? Caraca, a Mob é insano, mano, de motoqueiro fantasma. Se ver o motoqueiro fantasma, só corre, meu parceiro. Só corre. Será que quando a gente estiver assistindo esse vídeo, o Mob será considerado o maior bilingue do Free Fire? Mano, eu acho que eu já sou. Cara, tem cara lá que eu venho. Eu vou pegar o carro. Ó, tem um cara passando ali na frente. Cês tão vendo? Tô vendo. Não dá pra arranjar mais. Ó, vira lá no vini, vira lá no vini. No vini, no vini. No vini, galera. Seria de grande ajuda minar em mim. Eu tô passando essa visão pra geral. Ok. Tem um aqui que tá caído já. Tem um que tava nessa casa amarela aí. Casa amarela. Vai, Mob. Vai querer correr, vai querer correr. Tô trocando aqui na frente. Tô trocando, não. E o cara na 345? Ó, já viu o outro. Caraca, cê tá vendo esse tanto de cara passando? Tá vendo esse tanto de cara passando aqui na minha frente, Vini? Não. Caraca, é muito cara em Cape Town. Não, eu matei. Deu bem. Limpa o mapa, limpa o mapa. Tem um cara aqui, ó. 32. Beleza, Mob. Já deitei mais um aqui. E vamo lá, hein. Pra cima deles. Vem cá, Vini. Vamo matar o cara na negativa lá. Eu acho que eu vou voltar lá só pra... O que tu fez esses granados aqui, mano? De nada. Coringa. Foi eu, não. Nem tem granado. Ué. Não, foi tu. Ele deve tá na casa aqui, então. Ih, ô, cara aqui. Vamo matar no panelo. Vamo matar no panelo. Vamo matar no panelo. Ah, sai, mô. Caramba. Aí. Galera, quem puder me trazer uns kits aí, um gelo, eu agradeço, sabe? Porque eu tava aí pra ajudar vocês, porém eu comecei a caçar o cara. Então eu me distanciei, não deu pra lutear. Então se alguém tiver podendo me dar dois gelo aí, dois kits, eu vou ser muito grato. Sabe? Caraca, mano. Você tá igual aqueles caras que ficam na... Com o chão? Esqueci, pô. Dropa um gelo aí, dropa um gelo aí. Eu não tenho nenhum. Eu também tenho só um. Ah, cara, então. Eu tenho três. Opa, Coringa. E aí, Coringa? E aí, amigão? E aí, amigo? E aí, amigo? Ou! Mas eu acho que a gente devia andar mais próximo, porque a gente está muito distante. Porque nós estamos muito distantes. Tem diferença de nós e a gente? Cara, eu tenho que melhorar muito o meu português. Tem hora que eu tô errando todas as palavras. Tem um colete de dois nível dois aqui. Dois nível dois. Sabe o que é muito bom? Sabe o que é muito bom pra você melhorar seu português, cara? Mas ele é bom. Não sei porque ele tá ruim. Ler um livro, cara. Ler um livro ajuda muito. Eu posso... Eu tenho desculpa com o meu português. Eu tenho muita dificuldade de falar português. Muita, galera. Vocês sabem que eu não sou brasileiro. É difícil pra mim falar o português. Mas aí, fala em qual planeta você nasceu, Mob. Qual planeta eu nasci? Você não sabe qual planeta que eu nasci, cara? Não. Ah, como você não sabe, mano? Nasci em Júpiter, meu parceiro. Caramba, cabeça. É a minha mãe de Marciano. Marciano, cara. Isso é Saturno, seu maluco. Meu amigo. Meu Deus, mano. Nasci em Júpiter, cabeça de Marciano. Tem diferença de Júpiter, Marciano ou Saturno? Marciano? Cara, não estudei muito. Lógico que tem, maluco. Terráqueo, ia ter o quê? Marciano é de Marte, cara. Para aqui, cara aqui, cara aqui, cara aqui, cara aqui, cara aqui. Let's go, enemies, my house. Eles tão onde? Só pra saber mesmo. Escola, celeiro. Ó, eu vou lançar um mob. I don't know. Um já foi. Deu bem um lá em cima. Deu bem dois. Dois lá em cima. Ah, esse bebê tá cantando o fino do fino, cara. Você não tem noção. O mestre aqui já foi. Tem cara aqui no celular. Ó, vem cá, vem cá, vem cá. Tem um squad me rushando. Tá, beleza. Tá no celeiro, tá no celeiro. Entrou aí, Braddock. Cara, eu tô correndo, mas eu tô com medo. Caraca, as goiaba voando. Que é isso, meu parceiro? Acho que se deitou. Joga gelo, Braddock. Joga gelo, Braddock. Não tenho gelo. Mas você acha que ele se deitou? Tá de lança. Olha ele aqui, ó. Daí tem um. Daí tem outro. Boa. Nunca duvidei desse time, hein. O time aqui é muito, é muito companheiro, mano. Caiu o time, já chega todo mundo quebrando tudo aí. E tamo junto, galera. Vamos, eu quero gelo. Eu gastei meu gelo. Quem vai me dar um gelo? Ah, nós, nós... Nós é muito, muito... Eu esqueci a palavra que usa. Nem tem palavra, meu parceiro. Nem tem palavra. Sem palavras. Não tem palavras para explicar o que aconteceu aqui. É muito amor para o companheiro do time. Você tem que ir urgentemente ler um livro, velho. Tem... Quatro... Jogadores. Não, eu não tenho que ler um livro. Nossa... Tente ser seis vivos me telando dezesseis... Alguém quer um chá de carro, né? Se eu sei os pequenininhos. Eu quero, eu quero, eu quero. Cara, eu... Eu não apoio essa... Traquinagem que vocês querem cometer. O Laude Coringa tá na sala. Você chega jogando. Ele joga muito. Aí. Não tô achando os cara. Já estou boladão. Casa L, pulou. E a Mi? São quantos? Um, dois. Não sei. Um, dois. Um, dois. Não. 31. Me deitaram. São três no morro. Isso. São três no morro. Ah, onde vim? Obrigado. Deu bem um. Caraca! Onde que tá o cara? Em cima da casa L. SW. Mas tem três cara no morro. Atira aqui, atira aqui! Ah, morri. O cara vai querer subir aqui? Meu amigo. Meu amigo. Eu vou vingar os amigos. Caraca, mano. Tá SVD. É muita pelona, mano. É lá. É muita pelona mesmo. Concordo plenamente contigo. Ali, ó. Granadinha, granadinha. Não, tem a granadinha. Tenho assim. Ah, agora já é. Alança! Duro de fazer granada é que o mob chega e papas só a kill, cara. Isso é muito triste. Vem cá pra ele. Vou mentir pra eu não. Meu parceiro! Mas é isso aí, galera. Vamos fazer a contagem, porque eu sou bom de matemática em 14, 18... Calma. Eu tava contando. Então sabe o que significa? Que cada um de vocês... Cada um de vocês... Caraca, a gente tem que ter um entrosamento nesse final de partida, mano. A gente tem que falar tipo assim, valeu galera, deixa o like, é nóis. E se inscreve aí no canal, é nóis. Mano, 23 kills significa que é 23 compartilhadas pra 23 pessoas da like. É tarde demais pra eu falar isso, já acabou o vídeo. Tchau! 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 Tchau!